circos sempre foram espetáculos que atraíram diversos públicos de crianças a adultos todos já frequentaram um circo contudo houve uma grande explosão desses lugares décadas atrás e vários donos das companhias circenses precisavam achar coisas novas para mostrar entreter o povo algumas vezes essas coisas eram muito perigosas ou de certa forma bizarras homens superfortes mulheres com longas barbas acrobacias incríveis e truques fatais estavam dentro do catálogo de escolhas desses circos o termo surreal é realmente bem assertivo para descrever essas estranhas fantásticas e empolgantes atrações no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto conheça agora a única pessoa que sobreviveu a um tiro de canhão Frank Richards Cannonball Man foi um dos típicos anormais que fazia shows em circo no início do século 20 a rumores e que ele descobriu a habilidade que o levou a fama depois de uma briga com um anão de circo que após uma grande discussão começou a bater com força em seu estômago Frank decidiu tirar proveito de suas qualidades incomuns na resistência e dureza de sua barriga para fazer uma carreira no mundo do circo no começo de seus shows foi submetido a vários tipos de experiências em público uma vez que atraiu a curiosidade e atenção do público convidou então o excepcional boxeador para lhe esbofetar o estômago mas ainda assim para surpresa do público permaneceu intacto em seu próximo número Frank foi submetido a um golpe com uma marreta atingida na mesma área e como número final e que levou para o topo da fama foi o seu número com uma bola de ferro de 47 quilos em sua pança de aço em uma distância de apenas dois metros com certeza Frank era duro na queda mas e você já tinha ouvido falar sobre esta incrível história deixe a sua opinião sobre isso aí nos comentários e até a próxima galera aqui do Universo